ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Abandona o mãe, deixa dois bebês sozinhos em casa e sai para um bar na Zona Norte. Segundo a polícia, as crianças passavam fome. Violência, assalto a pastor e empresário terminem morte no Manoa. O crime teria sido planejado por traficantes. Sem acordo, educadores recusam proposta de reajuste salarial do governo e prometem nova manifestação. E ainda, o caos no SUS, crescimento na procura por serviço público de saúde, aumenta as filas e insatisfações dos pacientes. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Muito boa noite para você. O assalto a um pastor e também empresário na Zona Norte de Manaus terminou em morte. A família da vítima diz que o crime foi planejado por traficantes de drogas. O assalto foi na madrugada de domingo. Dois criminosos armados renderam um funcionário do pastor na frente da casa da vítima no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus. Os bandidos invadiram a residência e fizeram Diogo Gonzaga e toda a família reféns. Eu de bruço, não vi quando meu filho levantou, eu só ouvi o disparo aqui fora. Aí eu corri para ver, eles já estavam em luta corporal com o vagabundo. O empresário e pastor Diogo Gonzaga reagiu ao assalto e levou um tiro no abdômen. Ele passou o dia lutando pela vida e ainda foi submetido a uma cirurgia no pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu no início da noite de domingo. Os criminosos fugiram da casa levando R$ 1.200 e a chave da motocicleta da vítima. O pai do pastor disse que há cerca de duas semanas a família já havia sido alertada que os bandidos estavam planejando o assalto na residência em uma boca de fumo aqui da área do conjunto Manoa. O rapaz chegou aqui perguntando cadê o Diogo. Eu falei, meu filho foi fazer as compras. Aí só disse, Mário, eu estava ali na boca e ouvi um comentário lá que o pessoal está tramando um assalto, quer pegar o dono do mini-chefe na residência dele. Já ouvimos já algumas pessoas e estamos trabalhando em cima desses dois suspeitos, que inclusive levaram o veículo da vítima durante esse latrocínio. O pastor e empresário, Diogo Gonzaga, tinha 34 anos e era proprietário de uma rede de lanchonetes na Zona Norte. A vítima era bastante conhecida pelos projetos sociais desenvolvidos na comunidade. É muito complicado, tirando muitas vidas aí, o pessoal que trabalha muito direto aí. Inclusive eu já passei por alguns assaltos também. É complicado. Diogo Gonzaga deixou a esposa e um filho de 14 anos. A vítima se mudaria nos próximos dias para Santa Catarina, exatamente por causa da violência na capital. A insegurança aqui está demais. Manaus está sem lei. Não tem que tomar previdência. Que triste, né? E a Prefeitura reinaugurou hoje mais um centro de referência em assistência social no bairro da União. O Crais da União vai atender mais de 5.300 famílias de 15 bairros e comunidades da Zona Centro-Sul de Manaus. São 5 mil famílias aqui da Redondeza, todas referenciadas. E o Crais é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal que a Prefeitura de Manaus gerencia. E agora a gente consegue dar com mais qualidade atendimento a essa população que vem à nossa procura. Os centros de referência em assistência social servem para atender a população em vulnerabilidade e em risco social. Nós temos que ter um cuidado extra em relação à população deste bairro. Então, nós temos uma Prefeitura sempre presente nos programas, nos momentos difíceis que aqui a população passa de vez em quando com as chuvas. Segundo a Prefeitura, até dezembro, outros centros de referência também vão passar por reforma e ampliação. A seguir, mãe sai de casa para ir a um bar e abandona os dois filhos ainda bebês na Zona Norte. É o que você vê depois do intervalo. É o que você vê depois do intervalo.